Apesar de ser um produto cultural, com uma história razoavelmente conhecida e mapeada com componentes antropológicos, religiosos, beber vinho não exige passaporte de cultura e literatura, por mais que os enochatos imponham conhecimentos daqueles que simplesmente querem comprar bem e entender melhor que produto é esse. Vinho é para beber, para sentir prazer, para ficar mais solto. Vinho é alimento líquido, companhia ideal do alimento sólido. É usado para socializar, é ótimo para destravar a língua sem ter que tomar um destilado alcoólico demais ou um outro fermentado, como uma cerveja, calórico demais na maioria das vezes. Mas literatura também ajuda, conhecimento específico também ajuda, dá segurança, porque vinho é gosto, e gosto é subjetividade, é individualidade, cada um pode ter o seu. Por estas e outras razões, na última pesquisa sobre o assunto que fiz no Amazon, encontrei nada mais, nada menos do que 50 mil indicações com a palavra wine no título. Porque tem livro que ensina a beber, outros que contam a história do vinho, outros que apresentam o vinho na história. Tem ciclopédia, dicionário, tem catálogo de vinho, tem livro que se preocupa em mostrar os chamados descritores aromáticos do vinho. Dividido genericamente entre primários, secundários e terciários, entre aromas de forais, frutíferos, especiarias, vegetais, animais. Tem história cujo vinho é o sujeito, história de consagração, de roubo, história de resistência, falsificações espetaculares. Tem livro sobre uma determinada região produtiva, sobre um determinado produtor, sobre uma uva em particular. Entre os livros que recomendo, nenhum vai para o lado pretensioso do enochatismo, nem vai para a falaciosa e fantasiosa descomplicação. O mais aventuroso, o vinho mais caro da história, do Benjamin Wallace. O mais indispensável, o Atlas Mundial do Vinho, com o Neil Johnson e da agência Wallace. O mais científico, o gosto do vinho, Emile Peinot e Jacques Bluand. O que eu mais queria ter escrito, comida e vinho, José Ivan Santos e José Maria Santana. A CIDADE NO BRUAND. A CIDADE NO BRUAND. COMPYA JOIN TA